Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e nós vamos fazer as atividades da página 166 até a página 168. Hoje nós vamos falar sobre conjunção. Chamamos de conjunções palavras que têm a função de ligar duas partes de uma frase. Por exemplo, gosto de sorvete e não tomo sorvete sempre. Eu coloco uma conjunção para dar um sentido melhor para essa frase. Gosto de sorvete, mas não tomo sorvete sempre. Então o mas é uma conjunção, porque ele uniu duas partes de uma frase. Ele deu um sentido melhor para essa frase. Outro exemplo, gosto de sorvete e é muito refrescante. Com a conjunção fica, gosto de sorvete, pois é muito refrescante. Nesse caso eu posso usar o pois ou porquê, porque é muito refrescante. Então conjunção é a palavra que liga duas partes de uma frase, que dá um sentido melhor para essa frase. Eu tenho aqui um quadro com algumas palavrinhas que são conjunções. Mas, quando, todavia, porém, com isso, como, ser, talvez, tanto quanto, segundo, porque, no entanto, conforme, logo, e, mas. De novo, mas. Mas, de novo, mas. Então, agora vocês já sabem quais são algumas das palavras que a gente usa para dar um sentido melhor para uma frase. Então vocês vão fazer as atividades que tem aí na página 166 e na página 167. Também vamos conhecer hoje os advérbios. O advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma frase. Os advérbios, eles exprimem as circunstâncias de uma ação. Por exemplo, a menina andou. O andou é o verbo, é a ação. Como que a gente colocaria o advérbio? Quando ela andou? Onde ela andou? Quanto ela andou? Ou como ela andou? Por exemplo, quando ela andou? A menina andou ontem. Coloquei um advérbio na frase. E modifiquei a frase, né? A menina andou de manhã. A menina andou semana passada. Onde ela andou? A menina andou no parque. A menina andou na praia. Quanto andou? A menina andou muito. A menina andou pouco. Como andou? A menina andou rápido. A menina andou devagar. Essas palavrinhas são os advérbios. São as palavrinhas que eu vou acrescentar na frase. E vou também modificar a frase. Ad significa ao lado. Portanto, verbo e advérbios andam juntos. Um anda ao lado do outro. O advérbio sempre vai andar ao lado de um verbo. Então, agora que vocês já entenderam o que são advérbios, o que é advérbios, vocês vão fazer as atividades da página 168. Tudo bem, quinto ano? Até mais! Até mais!